Hi, teachers! Eu sou a professora de inglês Sandra de Jesus, aqui da Rede Pública do Estado da Bahia e hoje eu quero fazer uma indicação cinematográfica pra você. Let's go! Pessoas, de vez em quando eu trago aqui pro canal alguns filmes que eu acredito que sirvam bastante para a nossa reflexão enquanto docentes, enquanto profissionais da educação. Não necessariamente quer dizer que são filmes maravilhosos ou perfeitos. Toda obra de arte tem críticas, não é? Tanto positivas quanto negativas e você pode depois assistir e colocar aí nos comentários qual foi a sua opinião. Então, o filme que eu trago hoje se chama Volume Morto. É um filme nacional, protagonizado pela atriz Fernanda Vasconcelos. Ele acontece predominantemente em uma sala de aula, tem apenas quatro personagens. Então, assim, esses filmes mais minimalistas, quanto a elenco, a cenário, sempre chamam a minha atenção. Ele é uma produção de 2019, tá? Acho que foi lançado em 2020. E, assim, é bem legal pra quem trabalha com sala de aula. Eu acredito principalmente pra quem trabalha em escola particular, porque é questão da relação dos pais, não é? Sintetizando aí pra vocês a história, é o seguinte. Temos a professora de inglês, Tamara, coincidentemente, uma professora de inglês. E ela fica super preocupada com o seu aluno, Gustavo, que fica mudo durante as suas aulas. Ele não interage, ele não responde, não se comunica nem com ela, nem com os outros colegas. E ela marca uma reunião com os pais de Gustavo. Gustavo, por sinal, não aparece. O filme inteiro, ou seja, fala-se sobre ele, mas ele não aparece. Então, é essa pensão, certo? Ela se preocupa, será que o menino é traumatizado? Será que ele sofre violência por parte dos pais? Então, vários temas vão aparecer. Mas ela acaba se tornando a principal suspeita por causa do trauma de Gustavo, tá? E aí vão ser analisados desenhos de crianças. É um filme que é drama e suspense, tá bom, gente? Eu vou colocar aqui pra vocês três motivos que eu acho, assim, importantes pra que você dê uma chance e assista ao aluno e morto. A primeira é que relações de poder vão aparecer ali no âmbito educacional. Por exemplo, a relação de poder entre professora, aluno, relação de poder entre pais e filhos, entre pais e docentes também. Porque a gente vai ver como o pai de Gustavo vai tratar a professora Tamara quando ele se sente ameaçado, sabe? As relações, por exemplo, o sistema educacional e a professora. Enfim, as relações de poder vão estar ali sendo problematizadas. O segundo ponto é a presença das redes sociais. A gente vive no século XXI cada vez mais essa relação tênue no ensino remoto mais ainda. Mas, assim, a existência de um grupo de WhatsApp de mães, né? E como essas mães se relacionam e como as notícias são dadas ali naquele grupo, como tudo fica grande demais quando é discutido ali naquele grupo de mães. Enfim, então tem esse grupo do WhatsApp também. E a mãe vai estar interagindo com outras mães enquanto está tendo essa reunião com a professora, tá? E outro ponto são as reflexões que o filme desperta, principalmente para quem tem essa vivência da sala de aula. E, assim, é um filme que traz mais questionamentos e dúvidas do que resposta, né? Ele traz um final aberto também. Então, toda essa atmosfera de tensão e trazendo temas relevantes, tá? No cenário social, faz com que o filme seja, assim, um objeto mesmo de reflexão. Que a gente olhe aquela realidade daquela professora, daqueles pais, daquele menino, não é? E a gente vai, assim, ficar na dúvida se aquele menino é vítima ou ele, na verdade, é um manipulador na vida ali, nesse sistema de adultos. É um filme muito interessante, gente. Então, fica a dica aí para vocês, tá certo? Espero que gostem. E deixe o seu like. Se não é inscrito nesse canal, se inscreva. Aqui a gente sempre está gravando rotinas de professora. Tem dicas acadêmicas, dicas para a sala de aula, dicas de inglês. E aqui no canal Prof. BR, se inscreva, ative o sininho, porque cada vez que tiver vídeo novo, você será avisado em primeira mão, tá bom? E aqui a gente grava vídeo e posta toda quinta-feira e todo domingo. A gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye! Tchau, tchau!